Oi, pessoal. Oi, todo mundo. Bom dia. Hoje é a aula de inglês em inglês. 6ª grade. Vamos ter fãs. Então, bora lá, né, gente? Hoje é a correção da segunda avaliação trimestral 2022 de inglês do sexto ano, hein? Vem comigo. Então, mas antes, se inscreve no canal que o botão não vai te morder e também compartilha aí esse vídeo para todos os seus amigos na sua sala. Então, atenção, agora você vai responder as questões de língua inglesa, né? My morning routine. Minha rotina maternal, né? Basicamente, né? Então, 23, esse texto serve para descrever o cotidiano de uma pessoa, né, gente? Mais o cotidiano dela de manhã, né? Então, a resposta é o Bzão. 24, nesse texto, no 3. I say good morning to all my workmates. A expressão destacada significa, se o workmates aqui, gente, é colegas de trabalho, tá? Então, a resposta vai ser, o Czão é basicamente a tradução, né? Literal para português. 25, né? Então, a 24 foi a resposta do Czão. 25, nesse texto, o 3. I'm 12 years old. Indica uma informação sobre o João, né? Ele tem 12 anos, basicamente isso. 26, então a resposta é o Bzão da 25. 26, qual é o assunto desse texto? A vida de João Cabral de Mello, que também é a resposta ao Bzão. Leia o texto abaixo, né? Entende-se desse texto aqui. Oren se escondeu na juba de Trevor, beleza? Então, a resposta vai ser o Dzão, na 27. 28, qual é o assunto desse texto? A quantidade de água nos alimentam, né, gente? Eat your water, né? Beleza? Então, é isso, né, gente? O máximo de correção, né? A segunda avaliação trimestral. Língua e inglesa do sexto ano, tá, gente? Ano 2022. Garantiu o quê, Dzão? Onde vocês estão? Então, né? Bora garantir também português, ciência da natureza, matemática. Tudo aí no playlist. Vai lá ser feliz e tirar 10, hein? E se inscreve no canal, hein? Botão não vai te morder. Bons estudos. Bons estudos. Obrigado.